Sextou, não é mesmo, Steve, Steve? Em homenagem a ele, a Lea Oliveira, o Mito, está aqui mais uma vez a subversão animal semanal. Decreto animal, pois é, então liga pra Exotic Pets e marca uma consulta pra amanhã, porque hoje a cobra vai ser espolada, porque eu não sou o porco do mato, mas hoje eu vou te convidar pra fazer parte da minha vara, afinal você pode me chamar de coelhão, porque hoje eu vou aumentar a profundidade da toca, porque eu não sou oriço do mar, mas hoje a minha boca vai estar na parte de baixo. Então vem com o bonde das espécies bandeira, com o tamanduá bandeira, a arara azul, a onça, o bobo-guarau, boto-cor-de-rosa, eu e ele, a animalha. Legenda por Sônia Ruberti